Deixa, 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 tchum tchá, 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 uma questão aqui para a gente discutir eu quero que a gente fale sobre os jogadores jovens do Atlético porque está começando aí o Campeonato do Paraná em breve e a gente vai jogar com os aspirantes e tem muitos jogadores jovens chegando aí para o time principal também, né, viu rapaziada, desculpa falar quase um minuto que nem um retardado mas como é que vocês estão? Vocês estão bem? mas é basicamente isso mesmo o Campeonato do Paraná está chegando a gente vai jogar com os aspirantes tem um monte de gente boa jovem chegando também eu quero levantar a discussão será que tem outro time no futebol brasileiro que tem um protagonismo tão grande entre os jovens assim? porque o Atlético tem muito, cara tem muito, eu botei sobre 23 mas vamos aumentar um pouquinho para 24, 25 anos essa resenha que aí a gente vai perceber saber como e quanto a gente tem aí para aproveitar para tirar um pouquinho do suco tá ligado? para espremer a laranja desses jovens jogadores não, mas falando sério vamos para o elenco do Atlético aqui vou até tacar na tela não ia tacar não mas vou até tacar na tela para a gente dar uma olhada no elenco principal no elenco de aspirantes para realmente ver como como procede, né? a gente já começa aqui entre os goleiros um goleiro que é cria da casa mas já está mais experiente e o Bento eu já tive muita desconfiança quanto ao Bento assim vou ser bem sincero para vocês em vários e vários e vários momentos eu não achava que o Bento ia virar o goleiro que acabou virando mas acho que faz uma temporada de 2021 muito boa com atuações assim bem destacáveis assim eu lembro contra o América de Califora eu lembro da estreia da Sul-Americana contra o Alcas eu lembro contra o Ceará pelo Brasileiro que a gente acaba perdendo mas o Bento vai muito bem outro esporte no Brasileiro então o Bento acho que teve uma temporada de consolidação assim eu já vejo até alguns torcedores mais empolgados falando ah, o Santos pode ir embora que tem o Bento calma que não é assim também mas de qualquer maneira o Bentão está o Bentão está ali para nos garantir caso o Santos seja convocado tem Copa do Mundo aí quem sabe o Santana não recebe essa oportunidade com o Tite na zaga no elenco principal tem o Nico 23 aninhos o Nico que cresceu muito ao longo da temporada cresceu em relação a moral cresceu em relação ao tamanho dele no clube quando eu falo o tamanho dele no clube não só jogando futebol mas o fato de ter ido no enterro do Cicu Pira o fato de ter dado algumas declarações muito legais mostrando que realmente quer construir história que tem o Zé também o Zé que já passou dessa marca de 23 anos se eu não me engano o Zé tem 24 e é um jovem que epa, subiu aqui mais do que eu queria é um jovem também que teve uma temporada de consolidação eu vi na Arena da Baixada o Zé Invaldo ser mais comemorado do que vários outros jogadores que na minha cabeça eu tinha muito mais moral que ele é um cara carismático é um zagueiro um pouco diferente do Nico é um zagueiro mais físico tem uma saída de bola melhor ver o Zé aí como o provável substituto do Thiago Eliano para os próximos anos então a gente já falou de um goleiro e a gente já falou de dois zagueiros só quero deixar isso claro aí a gente vem aqui para os jogos para mim o mais potencial de todos que é o Abner nenhuma dúvida disso criativo consegue construir soluções fáceis consegue buscar cruzamentos certeiros consegue levar o jogo até o fundo consegue jogar por dentro muito diferenciado muito diferenciado muito diferenciado mesmo em breve certamente vai estar no futebol europeu o Marcinho já está um pouquinho mais velho o Cleiton não aposta muito bem fichas e tem isso aí que talvez hoje seja nosso maior motivo de discordância que é o vinho que eu não consigo gostar mas espero que exploda é um cara que tem alguns bons quesitos mas ainda acho que falta competitividade falta consistência é um lateral fraco fisicamente é um lateral que oferece só uma situação de jogo tem meus OBS quanto ao Kemp o Eric já passou também da marca de 23 já está com 24 se eu não me engano mas também teve sua temporada de consolidação terminou a temporada muito bem como um dos principais jogadores do elenco do Atlético assim entregando bastante mesmo bastante mesmo 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 sabe então certamente vai ser um dos pilares do time ao longo da temporada esses dois que são muito especiais o Christian a gente já vem acompanhando ao longo das temporadas aí já são duas temporadas no time principal de distribuição de jogo saída de pressão transição acho que tem que se adaptar um pouquinho melhor nesse esquema e o Kauan que é o volante mais dominante pode ser um ritmista é um cara de boa distribuição de jogo gira fácil qualifica a saída de bola então tem três volantes aqui nesse nesse grupo principal de muita qualidade entre os jogos indo para o ataque tem o Babi que também tem 24 vai ter sua primeira temporada de verdade no Atlético o Bissoli com 23 o Migode também é jovem e o Jaderson o Jader não está aqui não está aqui não cara Babi e Bissoli para mim mais prontos para mim em algum momento podem até atuar juntos são jogadores assim de bastante qualidade e já mostraram isso em série de campeonato brasileiro libertadores e tudo mais características diferentes o Bissoli mais um atacante apoio vejo o Bissoli mais como um segundo atacante o Babi mais como um homem de cara de ruptura ruptura não de profundidade é o termo certo empurra a defesa para trás abre espaço vai ser muito importante ao longo da temporada o Migode mais parecido com o Kaiser do que com qualquer um dos atacantes citados acho que vai acabar sendo emprestado e o Jaderson que foi outro que acabou a temporada muito bem tem meus OBS em relação ao Jaderson mas quem sabe o moleque de ouro não dá uma resposta força física aparece bem para o jogo não se esconde quem sabe a gente não viu um Jaderson crescendo como em algum momento se esperava que ele crescesse agora a gente vai para o elenco de aspirantes a gente já falou do Bento lá tem o Léo Link goleiro de seleção de base tem o Mikael goleiro de seleção de base e tem o Anderson goleiro de seleção de base então o time o elenco de aspirante dessas três peças que já foram validadas por convocações o Anderson mais experiente com passagem por série B um goleiro que eu gosto apesar de algumas falhas o Mikael acho que fica um pouquinho mais para frente muito talentoso muito talentoso mesmo com a saída com os pés debaixo das traves o Léo Link eu gostaria de ver mais até mesmo para dar uma opinião mas em relação ao Mikael e o Anderson confio bastante um reforço o Matheus Felipe é um zagueiro que se engana quem vê essa cara de brucutu e acha que é só um zagueiro de força física é um zagueiro que sai bem para o jogo é um zagueiro que lida bem com a bola o Fasson que para mim poderia ser titular o nosso zagueiro mais talentoso é bom pelo alto é bom por baixo acho que vai fazer bem para o Fasson ganhar casca esse campeonato paranaense tem o Edu também que se estabilizar mentalmente tem tudo aí para ir muito bem cara de zagueiro a gente está muito bem servido Matheus Felipe Fasson Edu Halter e o Luan Patrick se fosse do time titular eu não reclamaria imagina do time de aspirantes o Halter voltando de lesão e o Luan buscando finalmente se consolidar então acho que cara faz sentido até um esquema com três zagueiros Fasson pela esquerda Halter pela direita o Luan central o Matheus central cara tem 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 muito talento aqui vindo para os laterais o Pedrinho desceu jogador também que atuou na equipe principal ao longo da temporada passada muita força no último terço capacidade de drible o Ataíde mais um lateral construtor era um meia mas também tem capacidade de chegar no fundo gerar bons contextos ali pelo lado direito o Ataíde é um cara que eu aposto muito na geração do Jarder na geração do Julinho e o Vinícius Cauê que também atuou no Paranaense passado mais um volante o Pablo Siles que também tem 24 anos vai ser aprovado o Pierre que encerrou bem o campeonato brasileiro passado entrou bem contra o Sport esse aqui eu vou deixar para falar depois tem o Juninho que também fez bons jogos com a equipe principal e o João Pedro Moura que é um meia muito dinâmico é um meia que tem capacidade de atuar pelo lado atuar por dentro distribui muito bem o jogo consegue soluções fáceis com bons passos em profundidade o João Pedro Moura é um talento muito forte e o Jarder que para mim é a grande esperança de sair um jogador foda um jogador de um nível muito, muito, muito alto um jogador que tem capacidade por dentro, por fora para ser o 8 para ser o 10 bate bem de fora da área busca lançamentos consegue ter um contra um tem muito talento esse garoto mas muito talento mesmo acho que pode ser um líder técnico desse time B Daniel Cruz esse aí também é um cara que eu aposto muito, muito a força física muita capacidade de drible muito arranque sabe é um cara que pode jogar de 9 pode jogar pelos lados no do Chate que é mais um meia construtor né joga pelos lados mas tem esse perfil de meia esse aqui que é um ponto associativo que eu acho diferente demais o Reinaldinho eu por mim botaria Daniel Cruz e Reinaldo no ataque já falo logo acho que o Reinaldo é aquele jogador que joga para o grupo é aquele facilitador que acaba acaba que as jogadas dele não terminam apenas nele as jogadas dele terminam em lances coletivos e eu acho isso muito relevante Julimar Rômulo centroavante fazedor de gols e o Bruno então rapaziada o que eu posso falar para vocês é como o Atlético leva a sério a prospecção e a formação de jogadores a gente falou aí de basicamente 20 nomes entre o elenco principal e elenco sub-23 está chegando gente ainda está chegando o Brian está chegando o Jampierre está chegando o Goumoura que vão fortalecer ainda mais esse contexto de elenco sub-23 como vocês podem ver o Jajá não está no site do Atlético está ligado então quem sabe pode ser fruto de alguma negociação mas no geral eu vejo aí um Atlético forte vejo um Atlético com muito talento vejo um Atlético podendo desfrutar desse desse frescor da juventude por bons anos valeu tamo junto é nóis obrigado pela moral de sempre voltem sempre valeu vou ver se eu faço live hoje não prometo mas vou tentar juro pra vocês eu vou ver se eu faço live hoje então eu vou ver se eu faço live